Oi, 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 galerinha! Já beberam algo hoje? Eu sou a Dabra Bobinotti e esse é o canal Bem Descontraído. Seja muito bem-vindo. Já vai se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando o vídeo comigo, comentando aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal e me seguindo nas minhas redes sociais. Galerinha, o vídeo de hoje é um tour pelo meu celular. Como todo mundo já deve estar sabendo, e tem um unboxing e tudo mais, eu vou deixar aqui em cima nos cards o vídeo do unboxing. Eu comprei um celular novo. O A53 da Samsung, 5G, e eu vou falar um pouquinho do que eu tô achando dele e também mostrar o que eu tenho nele, um tourzinho rápido por ele. Ah, sim, eu ia comprar o A72. O A72, depois mudei e, enfim, eu tava na dúvida até o dia que eu fui lá na loja. Fui lá na loja da Samsung, no shopping da cidade vizinha, em Chapecó, e eu fui lá na intenção de comprar o A72. Depois, já cheguei a pedir. Só que aí, o moço que atendeu, que me atendeu, ele começou a explicar do A53, que tava do lado, e, basicamente, o mesmo preço e tudo mais. Então, eu fui escutando pra ver. Eram as mesmas qualidades. Tudo, mesma coisa. Entre o A72 e o A53. Então, eu escolhi o A53, que é esse aqui que eu tenho na minha mão agora. Então, primeiramente, que eu vou mostrar. A capinha, ela é transparente, então, é sobre isso. Eu já tinha coisa na minha capinha, ó. Então, aqui os papéis que tavam, porque eu não consigo deixar. Ele é da cor rosê. Essa cor aqui, ó. E, enfim, não sei muito o que explicar sobre ele. Tá com película e tudo. Sobre a câmera. Porque eu vi que tem comentários em outro vídeo. Eu falei que eu vou explicar aqui. Vou deixar o comentário da pessoa aqui embaixo. A câmera. Câmera maravilhosa. Eu super tô amando. Ela, assim, tem modos que... Depois eu vou mostrar no tour. Tem modos que o meu celular A10 não tinha. Então, tem modos muito incríveis. Eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. A bateria. A bateria dura o dia inteiro. Eu tirei de manhã. Eu tirei de manhã. Tá? Tudo bem que eu trabalhei hoje o dia inteiro. Mas eu vou comparar segunda-feira. Segunda-feira eu fiquei o dia inteiro em casa. Eu tirei de manhã cedo. E só coloquei de noite pra carregar. Então, ele durou o dia inteiro. E segunda-feira eu gravei. Eu gravei durante o dia. Então, quando grava, a tela fica ligada. Gasta mais. Eu usei em Instagram. Eu uso tudo. Uma coisa que eu tava tendo problema no meu celular. Era postar reels. Era postar vídeos no Instagram. Eu não tenho mais. E os stories, tinha vezes que dava erro. Eu tirava uma foto dos stories e salvava. Tentava salvar, não salvava. Então, tava tendo esse problema no meu celular antigo. E nesse aqui, não tenho o que reclamar. Deixa eu colocar a capinha de volta. Não tenho o que reclamar. Instagram, câmera, tudo. Tudo roda. Tá rodando super bem. Não tenho o que reclamar. Ele tem, se eu não me engano, é 8 GB de RAM. Mas ele tem um RAM expansível. Então, ele pode virar até 16. Se eu não me engano, é isso. Porque ele me explicou. Eu não tenho certeza. Eu tô quase certeza que é isso que ele me falou. Que o celular vem com 8 GB de RAM. Mas se eu precisar de mais, tipo, se eu jogasse e tal, eu poderia expandir para mais 8 GB. O que daria um total de 16 GB de RAM. E aí, esses 8 GB a mais, ele tiraria da memória interna. Ele tem 28 GB de memória interna. O que é super bom. Mas já tá quase cheio. Depois eu vou mostrar pra vocês que tem muita coisa no meu celular. É que eu também tô gravando e não tô excluindo. Porque eu tenho memória. Aí acaba deixando. Enfim. Também já tenho vídeo personalizando. Então, a personalização já tá num outro vídeo. Que eu já fiz. E agora eu vou mostrar pra vocês ele. Abrindo, ele tem 3 telas de bloqueio. Aí o... A minha hand light tá atrapalhando um pouquinho. Mas ele tem 3 telas de bloqueio. As 3... Opa. As 3, calma. As 3 estão disponíveis no meu Pinterest. Pra você que quiser utilizar. Agora eu vou começar a gravar a tela dele. Ele tem um botão pra isso. Ok. Então, ele tem um botão pra gravação de tela. Que tá aqui em cima. Tem aqui, ó. Gravar a tela. Gravedor de tela. Então, eu posso gravar ali. Deixa eu apagar essa notificação toda. A personalização. Eu fiz por um, vamos dizer, um modo separador. Aqui na primeira parte tem jogos. E aí, alguns aplicativos aleatórios que eu coloquei. Que eu não tinha onde colocar. Na principal, os que eu mais utilizo. YouTube. YouTube Studio. Spotify. Netflix. Pinterest. O Telegram. Facebook nem tanto. Mas eu coloquei ali porque é uma das redes sociais que eu tenho. E o Pai. Aí, vindo pro lado, tem aplicativos que eu utilizo pro canal. Ou seja, tudo que eu utilizo no meu celular que serve aqui pro canal. Aqui tem o Tubi Buddy. Que eu utilizo a câmera e a galeria. Que seriam os dois aplicativos que eu utilizo bastantinho até. E aplicativos de edição de foto, de vídeo. Que eu utilizo tanto aqui pro canal. Que nem é o caso do KineMaster. Quanto lá pro Instagram. Que é o caso de quase todos os outros aplicativos. Mas eu também utilizo aqui pro canal o PixArt. O Lightroom. Porque eu edito as capas dos meus vídeos por lá. E o Canva pra fazer os posts. Que agora eu não tô mais saindo. Mas eu tô tentando me planejar pra me postar num insta secundário que eu tenho. Aí os posts eu vou fazer por lá. Aí vindo aqui. Seria que... Essa daqui. Quando eu personalizei, seria a minha terceira... Minha segunda página, né? É que seria no lugar dessa aqui. Mas eu coloquei aqui. Os aplicativos de banco. Que eu tenho. Porque agora como eu trabalho, eu tenho. E eu tenho conta em vários bancos. A maioria é virtual. Mas como eu também tenho o volume pra ver os negócios lá do meu trabalho e tal. Que é o Bradesco. Que é onde eu recebo atualmente. Mas eu tô tentando mudar pra Cicred. E também os aplicativos pra assistir séries e filmes. HBO, Disney Mais, Star Mais, Prime Video. Além de alguns outros aplicativos. Os estudos e tal. Que são meio relacionados. Entre aspas. Aí aqui. Que é a última página. Eu coloquei. Aplicativos de compra na internet. Tem o Mercado Livre. AliExpress. Alguish. Enfim. E alguns aplicativos do meu celular. Que eu também utilizaria. Tem carteira de trabalho. Enfim. Outros aplicativos. Aqui embaixo. Na parte de baixo. Que seriam esses cinco aplicativos. São os que eu mais utilizo. O Snapchat nem tanto. Mas tá aqui. Snapchat, WhatsApp, Twitter. Eu também não utilizo tanto. Mas tá aqui. Porque eu acho que eu tenho que deixar ele ali. O Instagram e o TikTok. Então se você não me segue nas minhas redes sociais. Eu vou deixá-las aqui. Pra vocês irem ensinar. Aí aqui eu deixei organizado. Essa página. Eu deixei organizado por. Como posso dizer? Por funções que tem os aplicativos. Redes sociais. Aplicativos do meu celular. Basicamente. Aí aqui tem aplicativos de banco. Ou relacionados ao meu trabalho. Aplicativos do Google. Outros aplicativos que eu não sei. Algum motivo. Enfim. Compras e streaming. Edição. Tanto de fósforo. Quanto de vídeo. Jogos. Que eu até tenho vários. Mas eu não jogo quase nada. E eu vou ter que excluir alguns. E aqui são aplicativos aleatórios. Que eu baixo e deixo aqui. Então seria isso basicamente. Agora. Deixa eu achar o aplicativo aqui. Que eu vou mostrar para vocês. Meus arquivos. Mostrar para vocês. A memória. Memória aqui ó. Armazenamento interno. Deixa eu abrir o. Analisar o armazenamento. Esse aqui é o armazenamento. Calma. Que é a dicção. Tauri. Armazenamento interno. Como vocês podem ver. Tem bastante coisa na lixeira. Que eu não excluí. Como eu falei para vocês. Mas. Eu estou esperando. Gravar mais alguns vídeos. Aí eu vou excluir tudo junto. Porque eu acho que fica mais fácil. Tá. De todo. De toda a memória. Eu falei. Se eu não encher esse celular. Em um mês de uso. Eu não sou eu. Porque eu vou encher ele. Logo. De 128 gigas. Eu tenho 105 ocupados. 81% está ocupado. Como diz aqui. Então. Eu tenho pouquíssima coisa. Livre. Vamos dizer. Mas eu tenho mais do que antes. Então. Basicamente. Tenho. Quase toda a memória que eu tinha antes. No meu celular. A livre. Basicamente. Eu não digo isso. Porque o meu celular. Eu tinha 122 gigas de memória. E aqui. Tenho o que. Uns 22. 23. Gigas livres. Então tem menos. Mas. Já é mais do que eu tinha. Porque antes. Quando estava livre. Quando tinha memória livre. Era 2. 3 gigas. Agora. Nossa. Enfim. Armazenamento. Armazenamento. Gigante. E eu vou encher. Eu vou lotar. E se eu lotar. Vou mostrar para vocês aqui no canal. Eu vou mostrar. Com certeza. Mas sobre isso. Ó. Como eu falei. Tem arquivos aqui. Seriam esses aqui. Que eu poderia ter já excluído. Porque são arquivos do meu bullet. Mas eu estou esperando. Ainda. Para ver. Tem os vídeos todos que eu gravei. O bullet. Enfim. Sem a edição. Só os tagzinhos. Está tudo ainda no meu celular. Meu cartão de memória. Está aqui para bonito. Porque. Só pelas fotos mesmo. Porque. Eu não ocupei ele. Desde que eu toquei de celular. Eu não ocupei para nada. Para nada. Zero. Zero. Para nada. O cartão estava bonito. Só para ter as fotos ali. Só. E aí tem o. O. Drive. E o Google Drive. Também. Que eu tenho algumas coisas lá guardadas. Mas não é muita coisa também não. Câmera. Deixa eu abrir a câmera aqui do meu celular para vocês. Para mostrar para vocês. O que ela tem. Olha. A câmera está aqui. Está aqui. Maravilhosa. Essa é a função foto. Tirou uma foto. Quando eu faço assim. Ele pega a minha mão. Ele tira a foto. No outro celular também era assim. Dá ali. Aproximar mais. Tipo aprofundar mais. Pegar mais coisa. Tem essa função que é retrato. Então dali. Ai como que se diz quando coisa veio fundo. Olha. Ele está normal. Sem nada. E aqui está. Enfim. Vocês entenderam o que tem acontecido aí. Ai aqui. Temos um. Snapchat. Na câmera. É basicamente um Snapchat na câmera. São. Ó. Pode ver. É do Snapchat os filtros. Então. Eu até tinha uma fotinha. É isso. Parte do vídeo. É a mesma coisa. Nossa. A câmera é muito boa. Então é só para eu avisar vocês. É muito boa. E essa parte aqui. Ela foca. Ela deixa um enquadramento. É como diz ali na tela. Ela deixa um enquadramento certinho. E... Ó. Ela deixa o enquadramento certinho. A foto. Vez perfeita. Até começou a gravar. Eu nem tinha percebido que era gravação. Mas enfim. Na parte de gravação. Agora que eu estou gravando. Eu vou mostrar para vocês. Não liguem para bagunça. Eu consigo fazer uma coisa que eu não conseguia. Em outros celulares. Então se você quer. O celular desse. Isso é muito bom. Se você grava. Para virar a câmera. É só apertar esse botão. E ela vira. Ela virou. Estou gravando ali. Ela virou. Eu não preciso ficar parando de gravar. Para virar a câmera. Apesar de eu fazer ainda isso. E eu posso voltar ela para mim. Para a frontal. De boas. E ainda consigo tirar fotos. Isso eu consigo é no meu. Que é tirar fotos durante a gravação. Tá. Basicamente isso. Deixa eu ver se tem melhor alguma coisa para mostrar. Tem. Aqui. No mais. No mais. Temos a qualidade de Pro. E aqui tem um vídeo profissional. Então se você grava vídeo assim como eu. Olha. Tem um monte de opção aqui. Não adianta mudar muito né. Mas gente. Deixa eu deixar ela assim. Tem um monte de opção. Que está aqui embaixo. Que seria de câmera. Câmera mesmo. Ela pode ver que. Ela está certinho. O risquinho aqui no meio. Se eu viro ele não está mais amarelo. Viu. Deixa eu virar a câmera. Ele também agora está amarelo. Para mostrar se eu estou com o celular reto. Se ele está retinho. Ou se ele está um pouquinho torto. Então aqui está no automático. E se eu estiver no manual. Aí eu posso arrumar também. Que daí eu posso arrumar até aqui ó. Eu não entendi isso aqui. Mas acho que é. O foco. Mudar o foco. O único problema que eu achei assim. Que. Não é um problema. Mas enfim. Poderia ter. Seria essa função. Do vídeo profissional. Para. A câmera frontal. Porque eu utilizo a câmera frontal. Mais do que a traseira. Mas está ótimo. Eu posso gravar. Coisas muito boas assim. Então. Tá. Deixa eu só sair daqui agora. Voltar. Voltar aqui no mais. Temos outras. A panarômica sempre tem. O modo noturno. A macro câmera. Câmera. Macro câmera. Ela não é uma. Ótima câmera. Mas. É para você captar alguma coisa de pertinho. Deixa eu pegar alguma coisa aqui. Olha isso aqui. Esse papel ó. Olha. Ele pega de pertinho. Então. É para isso. Que serve a macro. Se eu não me engano né. Tem câmera lenta. Tem câmera lenta. Você pode gravar em câmera lenta. Tipo. Ele começa rápido. E ele vai mudando. Cara. Sério. Panorâmica. Acho que eu já falei. Super slow. Eu nem uso tudo isso. Timelapse. É para gravar ele. E ele rápido né. Que seria a parte timelapse. Que eu gravo aqui no canal. Não sei se tem a câmera frontal. Mas não deve. Tem a câmera frontal. Tem a câmera frontal. Ela está em lenta. E ela pode ver. Que está aqui. Tem um aparecendo. O quanto que está gravando. E tem um outro. Que está zerado. Eu não entendi isso. Mas. Acontece. Ok. Vamos voltar. Para a parte do vídeo. Na câmera traseira. Deixa eu virar. Tem a parte. Não sei se. Ué. Ah não. É na parte de foto. Você pode. Deixar ela. Cinco vezes mais longe. Ou então ó. Eu não vou mexer o celular do lugar. Cinco vezes mais longe. Na normal. Ou aproximar. Aproximar em duas vezes. Ou ir aproximando quatro. Ou dez vezes. Maravilhoso né. Enfim. Nota mil ó. Aqui ó. Pega muita coisa. Pega tudo. Pega tudo. Enfim. Câmera. Para quem queria saber. Tá. Continuando o tour. Vou mostrar para vocês a minha galeria. Abre a galeria. Eu tenho muitas pastas. Porque eu gosto de uma. Eu sou uma pessoa que ama pasta. Então. Eu tenho pasta. Para qualquer coisa. Eu coloco em pasta. Tem muita. Tem de tantas coisas que eu nem tenho ideia do que tem tudo. Tem a pasta do Lightroom. Seriam todas as fotos que eu tive e edito no Lightroom. Temos fotos de quando eu gravei vídeo de penteado. Daquela garota. Tudo está aqui no meu canal. Tudo, tudo, tudo. Todos esses vídeos. Então. É sobre isso. Tem cada coisa que nem faz sentido eu ter no meu celular. Por exemplo. Muita de pente. Que eu não faço ideia do que seria. Então. Tem um monte de coisa aqui. Cara. Tem tanta coisa que eu não faço ideia. Tem até gravação de tela que eu nem precisaria. E enfim. Como vocês podem ver. É. Assim. Ok. Eu não sei gravar um tour. Mas. Eu acho que seria mais ou menos isso. Mostrar o que tem no meu celular. Pra vocês. Então. Eu não vou ficar abrindo todos os aplicativos. Eu abri a câmera. Mostrei como é a câmera pra vocês. Pra quem queria comprar. E. É isso. É meu celular. Esse é meu celular. Esse está sendo. Essa está sendo a personalização. Agora vou parar de gravar a tela. Essa foi a personalização também. Esse foi o tourzinho. Eu mostrei um pouquinho dele. Mostrei a câmera. Então. Se você. Aí. Queria comprar. Não é pra patrocínio. Mas. Se você quer comprar. Eu recomendo. Ele é muito bom. Ele é rápido. Então. Como eu falei. Ele tem memória expansível. A memória RAM. Você consegue. Além de. Você conseguir colocar. Cartão de memória. E tudo mais. Um defeito. Eu vou falar agora. Pra vocês. É se por acaso. É uma coisa que ninguém tem. Eu acho. Dois chips. Se você tem dois chips de celular. Você não consegue colocar cartão. Ou seja. Você consegue. Ele tem um negocinho aqui embaixo. Você consegue colocar o cartão de memória. Um cartão de memória. E um chip de celular. Dei telefone. Ou então. Dois chips de celular. Sem cartão de memória. Eu não entendi a lógica. Da Samsung. De ter feito isso. Outro defeito. É não ter entrada. Para fone de ouvido. Porque eu hoje. Acabei ficando sem bateria. No meu fone de ouvido. Via bluetooth. E fiquei sem fone. Porque não tem outro fone. E acontece. Não tem entrada. Na verdade. A entrada é a própria. Entrada do carregamento. Que é tipo C. Mas acontece. Eu vou comprar mais uns. Dois. Três. Quatro. Cinco fones sem fio. Só por causa do meu celular. Só por causa. Enfim gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Já deixa seu like. Compartilha o vídeo comigo. Comenta aqui embaixo. O que vocês querem ver aqui no canal. Se inscreve no canal. Se você ainda não for inscrito. Porque estamos. Hashtag. Rumo aos 700. Enfim. Me segue nas minhas redes sociais. E é sobre isso. E tá tudo bem. Esse foi o meu celular. E agora. Que essa conquista veio. Vamos esperar outras conquistas. Que serão diferentes. Mas também serão enormes para mim. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.